Música Olha só um nada, mais um tomado de joca, tá top hein? Olha isso, tá bonito, você que gosta de peixe, olha, e ele que faz, olha, é top hein? Tem mais, tem mais um ali, olha, só esse aqui que eu ganhei, olha, tá bonitão, cruz Qual é o seu Instagram? Oliane, Vitor Oliane, Anderlein Contador Aí ó, só uma pipa bonitão Tá louco, que saca de rabiola E aí? Olha essa aí Sai grandinho Cadê o direto pra gente pular? Olha só Quem fica nessa rabiola aqui também? Eu fico aí, Camila Você quer que fique aqui? Fica muito forte Fica muito forte Fica 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 É Fica Fica Rápido Tira foto com esse primeiro eu vou Fica Prometo que a gente já vai pro céu Olha quem vai fazer o chico aqui Olha o tamanho Olha ele aqui Essa é a pipa do Abiga, a cor de rosa É a cara dele Fala galera Olha o monstro aqui da Abiga Ele vai subir um gereco Mais de 65, quanto metro de rabiola? 200 metros E a linha? A linha é fio dental De 20 anos, 25 anos atrás Não tem vento? Não tem vento Não tem vento Não tem brincadeira com a minha cara Meu HD Vai cortar uma paraca Tá com fio Eeeh malado Sai da unha, Jonói Vai pra esquerda Ae Lero Dá as dicas aí Quem quer aquecer o pipa Lero? Que? Não deixa cair muito não Sobra de arte Tá montado ali ó Passando embaixo da rabiola dele Olha, sobra de arte Olha os dois na tela Olha os dois na tela Nossa Senhora Aí vai ficar show hein 1 metro e 65 Vai ficar show hein mano Não deixa girar hein Olha pegando só Ele não tá aqui pra ajudar não Vai assim na manhinha Vai Ae Olha o Cadu A lata do Clé velho Ô Sinclair, joga pra cá Cê é louco Olha isso no alto Ei, soltou Por que que cê acha que eu tava fazendo? Vou aparar isso aí Vamos esperar a Arxepa Vai ficar feliz hein Se os pipa for Tá bom já, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom amiga Quebrou Vou embora No meio de sol Olha que calhão aí Olha que calhão aí ó É louco 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 Olha E agora o vento bateu forte hein Que vai abaixar Cadu Olha o malvadão 1 metro e 65 É louco Só pressão Agora o vento bateu forte hein Segura a pressão do bip Desse pipa hein Segura a pressão Olha lá tem um enroscado lá Olha o pipa pra parar lá Só pipa um nave subiu Esse daí é o emirim do menino É a gente fica fazendo assim Parece que o net Tava preso Parece que tá com os cadernos A vela tá pesada Pode crer Olha o pipa Está com o chão Olha o tamanho do pipão Olha o pedalinho aí Olha os dois gigantão no céu Olha lá Arthur sobe o seu Olha lá Foi qual é o maior hein Olha só os dois bonitos hein No céu hein Já vai lá grava esse aí do mena Eu vou colocar o da coruja Pra gente pegar assar direito Muito louco Taquara também Mais um no Taquara ó Mais um no Taquara ó Já fez já? Olha agora o jeito que tá Olha esse aqui ó Pensa Olha o grande teate hein O quintal foi ali Minha infância Opa Está bonitão Vamos lá Vamos lá Oi Eu Só me lave Pior da criação 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 Chama o pai pro lugar É isso aí Agora vai É isso aí É isso aí É isso aí Isso é bem bonito hein Mó bacana Eu me afastei também Eu trabalho com um esquema lá Eu fui ajudar a Denise Ajudar ela no esquema Olha que lindo O que que ela fez? A pipa tá bonita Devolveu o esquema A gente tá trabalhando com o meu esquema aqui Você vai fazer esquema de monitoramento de funcionários? Não, não De TV Bagulho de TV Estou louco Soltou uma raviosa Ela não anda não A que estourou foi que eu estourei Ela começou a curar meu outro Mas eu nem liga Eu falei pra ela Você nem acompanha Soltou Subiu pra todo mundo Aí ela Ficou meio assim A ponta da criação Caralho te ajudei aí Se era externo Subiu bonito hein Uma obra de arte Tentar chegar até o pico Olha Ele é transparente Segura não Vai Subiu bonito O cara vai me ajudar aqui Vai vai Só segura essa Nossa senhora Vou te dar um bagulho Segura 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 agora Tá bonitão hein Olha Onde tá o pipa Amor Tá soltando hein Pera aí Tanto de rabiola no pipa Acabou não? Tá soltando ó No pôr do sol Vixe Maria Quem tá atravessando aí? Não dá nem pra ver o pipa Tá subindo no meu aí ó Pega no chineleiro Agora vai começar Acabando 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 Ficou pequeno hein Aí Acabou Olha 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 Nossa Sumiu a rabiola lá no meio do sol Só que ele vai ter que ir pra lá Só que ele vai ter que ir pra lá Ele vai ter que ir pra lá agora Ele vai ter que ir pra lá agora Tá soltando a rabiola hein Olha Pode puxar que eu puxo Vai Nossa que força Isso aqui Não vai não Olha Lero Lero Talk show Vai pegar a mesma coisa Vídeo mesmo Tem que encontrar aí Todo mundo com pipa O heira Que suficiente Aí o que tá estud comparison É Olha Netinho, duas carecas hoje é conta, hein? Vai cair no prédio aí com esse pipe, hein? Você vê que eu não tô brincando, eu tô vendo pipe. Não esquece a careca.